Deus trabalha diferente do homem, ele sabe agir Tem nas mãos o controle de tudo aqui Ele vê muito além do que o homem vê Ele fez prisioneiro ser governador Fez menino pequeno ser o vendedor Nas batalhas em que grandes guerreiros estavam com medo Ele fez força pobre tentar-se num trono real Pra salvar o seu povo de um homem mau Ele chamou um leigo pra ser pregador Escolheu a cidade menor que havia E uma simples jovem chamada Maria Pra nascer o salvador do mundo numa cebaria Deus levanta do futuro o necessitado E assenta num lugar seguro e elevado Deus corre o humilde mata, bate quem é exaltado É verdade? Capacita o pequeno e confunde o grande Faz o fraco ficar forte, cheio de poder Deus é Deus, ele não é o homem como a gente vê E sabe o que mais? E quando o crente está debaixo da unção de Deus Ele ora e o milagre vai acontecer Deus opera na simplicidade Como o rei do poder Seu trabalho é diferente, usa como quer Só precisa de um coração que tenha fé Que se humilha na sua presença Ele fala logo a de fé Ele fez moça pobre sentar-se num trono real Pra salvar o seu povo de um homem mau Ele chamou um leigo pra ser pregador Escolheu a cidade menor que havia E uma simples jovem chamada Maria Pra nascer o salvador do mundo numa cebaria Deus levanta do futuro o necessitado E assenta num lugar seguro e elevado Deus corre o humilde mata, bate quem é exaltado Deus é Deus, ele não é o homem como a gente vê E quando o crente, enquanto o crente está debaixo da unção de Deus Ele ora e o milagre vai acontecer Deus opera na simplicidade com muito poder Deus trabalha diferente, usa como quer Só precisa de um coração que tenha fé Na sua presença, ele coloca de pé Na sua presença, ele coloca de pé Deus trabalha diferente do homem Ele sabe agir Oh glória Glória a Deus Glória a Deus Obrigado.